Vasco assina documento que pede a volta dos treinos do futebol carioca Você vai saber detalhes do pagamento que o clube fez hoje a funcionários e a alguns jogadores Vamos ouvir o empresário de Fernando Miguel, goleiro cruzmaltino Que vai contar como anda a renovação do jogador E também dos planos do atleta para o futuro dentro de São Januário Essas e outras informações já já no Avene News que está entrando no ar Alô turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos O Vasco assinou um documento que hoje foi publicado junto com todos os clubes pequenos do Rio de Janeiro E também com o Flamengo Nesse documento os clubes dão ok para o retorno às atividades de treinos Mas não receberam apoio nem de Fluminense nem de Botafogo O Vasco da Gama assina um documento que diz bastante claro Que aceita a volta diante do protocolo de segurança, aquele protocolo de saúde Que foi organizado por alguns médicos dos clubes do Rio de Janeiro Principalmente do Vasco, do Flamengo e também do Boa Vista Nesse protocolo muitas situações de segurança Jogadores chegando em pequenos grupos, cada um no seu carro Primeiro passando por uma triagem para saber de sintomas ainda dentro do carro Vestidos com a roupa do treino, vindos de casa diretamente para não ter contato com rouparia E poder limpar a própria roupa Depois seriam submetidos a um teste com um termômetro de infravermelho para saber da temperatura Liberados sairiam do carro, passariam por um túnel de higienização E cada um para um canto do estádio Para treinar em pontos separados, atrás dos gols e também no campo anexo Bom, tudo definido pelo Vasco Mas no entanto, há uma expectativa sim que demore ainda muito Porque tem muita opinião contrária a essa possível volta Mas o Vasco aceitou assinar esse documento Hoje, durante todo o dia, se esperou algum tipo de manifestação Já que Fluminense e Botafogo se manifestaram O Vasco não se manifestou, o presidente Alexandre Campeão não foi encontrado Para a gente saber da posição oficial do Vasco Mas a partir do momento em que assinou, a gente já tem uma posição oficial O Vasco concorda com o protocolo de segurança De voltar realmente mediante todos os critérios e rigores desse protocolo E também com o ok das autoridades governamentais Mas no caso de Fluminense e Botafogo, nem isso Somente com autorização das autoridades governamentais que esses clubes voltarão A parte disso, o clube está pronto Se houver o ok, se houver uma unanimidade Os jogadores já terão São Januário praticamente pronto O vice-presidente de patrimônio, André Afonso Fala sobre como está São Januário hoje E enquanto ele fala, você vai ver fotos Do gramado de São Januário, que está muito bem tratado Da obra que foi feita atrás do gol Demoliram os bancos de reserva Para se ter mais espaço ali Aquele espaço à direita Da social do clube de regatas Vasco da Gama E também o campo anexo Com o gramado verdinho já bem plantado O André Afonso fala e você curte as fotos de São Januário Fala Flávio, boa noite, abraço aí de saudações vascaínas Bom, estamos trabalhando, tentando minimizar essa tempestade toda A diretoria vem trabalhando, tomando as ações que tem que tomar E o patrimônio do Vasco está preparado Assim que a gente tiver uma data certa de volta Estamos fazendo as coisas que tem que fazer em São Januário Devagar, porque a gente suspendeu os funcionários Que era a medida certa a ser tomada E as intervenções no campo já estão prontas Os campos estão prontos Mas a semana a grama plantada já está 100% E as outras intervenções estão sendo feitas aos poucos Caso haja necessidade no retorno Que a gente ainda não sabe Tomara que seja o mais breve possível Porque está todo mundo com saudade Do futebol, né? Todo mundo na dependência do futebol Voltar para ter uma válvula de escape De alegria dentro desse problema todo Aí a gente acelera para resolver as outras coisas Que tem que ser feita na São Januário Mas está tudo engatilhado Tudo sob controle, tá? Nós anunciamos aqui que o Vasco receberia essa semana Um dinheiro minguado, pequeno Que não era muito grande da TV Globo Em função do acordo que a Globo fez com os clubes De diminuição, pelo menos, do pagamento das cotas Nesses próximos três meses 60% de desconto agora 70% em junho E 70% em julho Vai diminuir muito Mas esse dinheiro que entrou hoje Já conseguiu se ajustar a alguma coisa Foi-se feito o pagamento de funcionários Que recebem até R$ 1.800 Esse pagamento foi referente a fevereiro Os funcionários já haviam recebido janeiro Receberam hoje fevereiro E agora falta para esses funcionários Março e abril Os funcionários acima de R$ 1.800 Receberam janeiro Mas somente R$ 1.300 Como se fosse um vale Os acima de R$ 1.800 Continuam ainda com o salário defasado Receberam hoje Digamos que você receba R$ 5.300 por mês Você recebeu R$ 1.300 hoje O clube ainda lhe deve No caso de janeiro R$ 4.000 E jogadores até R$ 30.000 É a informação que a gente recebeu Jogadores até R$ 30.000 Receberam seus salários de janeiro hoje No caso houve um contato com jogadores importantes do grupo Jogadores que recebem mais do que isso E todos chegaram ao consenso Que com essa verba que entrou Seria melhor aliviar a molecada Pessoal mais novo que recebe menos de R$ 30.000 E todos tiveram o salário de janeiro Hoje os jogadores com mais de R$ 30.000 de salário Ainda não receberam Ninguém recebeu esse ano Funcionários mais de R$ 1.800 Só receberam esse valor de hoje de janeiro Mas ainda como eu disse estão em atraso Com parte de janeiro, fevereiro e março O Vasco priorizou esses funcionários com salários menores Até porque estão na linha de frente Estão trabalhando E também aqueles que fazem trabalho em casa full time Quem está trabalhando full time em casa E também no clube Recebeu a prioridade Para poder ter uma grana Ter algum tipo de recebimento Nesse ano de 2020 Atenção vascaínos Agora nós temos um grande parceiro A Leão Group É isso mesmo Você que tem sonho de morar Ou fazer negócios fora do Brasil Estados Unidos, Canadá E também na Europa Mas tem alguma dificuldade Pode entrar em contato com a Leão Group Eles vão ver qual é o seu perfil Para que você se adapte a um bom visto Um visto que dê capacidade a você de morar E até de trabalhar também nos Estados Unidos No Canadá e na Europa Anote um e-mail Contato Arroba Leão Group Ou então mande uma mensagem através do direct do Instagram Arroba Leão Group Lá você vai ter todo o atendimento Você vai ter toda a acolhida de um grupo de profissionais Craques naquilo que fazem Leão Group Abrindo portas para você morar Trabalhar e viver Nos Estados Unidos No Canadá E na Europa O departamento de futebol Está na expectativa Está todo mundo esperando o que vai acontecer Para poder voltar às atividades A verdade para a comissão técnica do Vasco Não há grande importância com toda essa situação Porque simplesmente não vai ter treino tático Treino com bola É muito mais para o professor Léo Cupertino O novo preparador físico Dar aí uma satisfação aos seus jogadores Serão treinos isolados Mas o futebol por trás vem tentando se ajustar Houve agora recentemente Não se sabe se foi um grande ajuste Muita gente não gostou A renovação, a prorrogação do contrato do Bruno César Mas alguns outros jogadores estão aí nas conversações No caso do Ricardo Graça Como nós informamos essa semana Semana que vem deve ter uma nova reunião com o Diego Gomes Que é o empresário do jogador Para tentar sacramentar a permanência dele No caso do Raul a situação é um pouco mais complicada Eu pude apurar que no final do ano Realmente houve uma conversa O JP Escofano informou isso no Bom Dia Houve uma conversa Falou isso ontem Houve uma conversa para uma renovação No entanto Havia uma briga Para que o Raul pudesse ter o salário equiparado Com os melhores jogadores do Vasco Pelo menos com boa parte grande do elenco do Vasco Porque Raul recebe muito pouco Tem um salário muito baixo Foi feita uma proposta pelo Vasco De praticamente a manutenção do salário de 2019 Em 2020 Incluindo aí o extra Aquela premiação de 10 mil reais Por 60% dos jogos jogados como titular pelo Raul Ele cumpriu essa meta E não recebeu em 2019 Receberia em 2020 Manteria-se o salário E receberia-se mais 10 mil reais Os agentes do jogador não aceitaram E olha A situação está bastante complicada Eu diria hoje Que nesse instante O Vasco não deve procurar o Raul Porque na verdade Se criou aí uma expectativa De uma equiparação Que o Vasco hoje não teria condição O Raul Não se manifesta muito Mas os empresários acharam Que o Vasco não quis valorizá-lo E no caso O Vasco também acha Que o jogador não se interessou Porque de repente Preferiu ouvir terceiros Nesse ponto Hoje Olha Eu chegaria a arriscar Que dificilmente o Raul Vai permanecer no Vasco Para 2021 E não se surpreendam Se ele estiver Já A partir de junho Com um pré-contrato assinado E olha Que tem mercado Pelo menos o empresário dele O pessoal da Bertolucci Sport Deixa bem claro isso O Atlético Mineiro O São Paulo O Bahia Todos os clubes Que já demonstraram interesse Nesse momento Há um impasse O Vasco diz Que já fez uma proposta Raul não aceitou E Raul disse Na verdade Através dos seus empresários Que a proposta Não foi condizente Com aquilo que ele rendeu Em 2019 E preferiu segurar Um pouco mais É um impasse Mas hoje O Raul dificilmente Deve permanecer na colina Em relação A Fernando Miguel Nós fomos até O empresário dele Fábio Mello Em São Paulo E o Fábio Mello Vai trazer um depoimento importante Para falar da renovação Do jogador Primeiro ele fala Sobre como estão os papos Para a renovação Do goleiro Cruz Maltino Boa noite Flávio Tudo bem? Prazer estar falando Com você de novo Em relação ao Fernando Miguel O contrato dele Com o Vasco Até o final desse ano Um vínculo Até 31 de 12 de 2020 Na elaboração Desse contrato Que foi feito No ano passado Nós tínhamos Algumas cláusulas De produtividade O Fernando Criando essa identificação Com o clube Atuando Como o número um Tanto no final Do campeonato brasileiro Do ano passado Ou por todo O campeonato brasileiro Do ano passado Mas o campeonato carioca Desse ano Ele teria O contrato Automaticamente Renovado Para 2021 Então ele Cumpriu A etapa Do ano passado E esse ano Infelizmente Nós tivemos A interrupção Então ainda Acredito que Tenha Uma conversa Com o Vasco Para a gente entender Melhor isso Essa cláusula Já que o campeonato Não foi até o final Mas o vínculo Dele até 31 de dezembro De 2020 Fabio Melo Também fala Sobre a ideia De renovar O contrato E fazer um plano De carreira Tornar Fernando Miguel Ainda mais Um símbolo Dentro de São Januário O nosso plano Com o Fernando É exatamente esse É tentar Cada vez mais Fortalecer A imagem dele O nome dele Com o clube O Fernando Vem numa trajetória De carreira Que ela é muito rica E com muito mérito Do Fernando Então ele vem De uma trajetória Com uma idolatria E boa performance Desde o interior Do Rio Grande do Sul Ganhando espaço Até chegar no Vitória Com um pouquinho mais De visibilidade nacional E do bom trabalho No Vitória Chegou o Vasco Numa linha De De Com o objetivo De Ter uma Uma briga Sadia Entre dois goleiros Até que ele Assumiu o posto Deu conta Hoje é uma referência E um atleta Sempre É um porta-voz Com credibilidade Do clube Dos atletas Então a ideia É sim Criar cada vez Mais a identificação Do Fernando Acho que o Fernando Merece isso Ter o rosto E ter a carreira Identificada Com um grande clube Do Brasil Como é o Vasco E a expectativa É que a gente consiga Aí nos próximos Depois de passar Esse momento difícil Aí pra todos Sentar Conversar E organizar E atender o objetivo De todos Diante de tudo Que está acontecendo Da pandemia Dos atrasos De salários Será que essa negociação É uma negociação Que tem que ser diferente Fábio Mello fala Sobre a questão Dos salários atrasados E de como a pandemia Está atrapalhando Ou influenciando Diretamente Num novo papo Para a renovação Do goleiro Fernando Miguel Em relação Aos atrasados Pelo que eu conversei Com o Fernando Ainda não há Um posicionamento oficial A gente sabe Da situação Que o Vasco E alguns outros clubes Do futebol brasileiro Vivem Não é novidade Para ninguém Com o momento Da pandemia Acredito que esse quadro Se agrava um pouco Então a gente vai ter Que respeitar Um pouco agora Para a prioridade Do clube O clube Além do Fernando Tem outros Importantes assuntos A serem resolvidos O que eu tenho A certeza Que o Fernando Não deixa de ser Uma prioridade Do clube também Por toda a identificação Por tudo que ele significa Para o grupo de atletas Sentar A questão chamada Aposta sem risco Ela foi criada Especialmente Para o evento Que vai acontecer Domingo Dia 10 de maio Do UFC A luta entre Tony Ferguson E Justin Gates Como é que você faz? Você jogador Você aposta na luta Se a sua aposta For perdedora Você recebe Uma aposta grátis Para ser usada Dentro de 24 horas Após o término da luta Essa luta Esse evento Vai criar uma emoção Muito grande Para aqueles que adoram O UFC Estão saudosos E também para os novatos Do esporte Não perca essa oportunidade E preste atenção Semana que vem Tem a volta do futebol Na Bundesliga A Bundesliga O campeonato alemão E você vai poder apostar Na bola rolando Aqui na 1xbet Parceira do canal Atenção Vascaínos E agora A hora do abraço Em nome da CG Segurança eletrônica Segurança não tem limite Você que quer ter A sua casa segura Nesse momento De todo mundo em casa Nada melhor do que Ter o seu refúgio Muito bem cuidado Entre em contato Com o Cristiano Os telefones estão Aqui embaixo O e-mail e o site E você vai saber Como o Cristiano Vai fazer Para dar pelo menos Uma ideia De como tornar A sua residência A sua casa Seu apartamento Mais seguro CG Segurança eletrônica Parceira do canal Atenção Vascaínos O abraço hoje É especial Para o querido amigo Doutor Clóvis Munhoz Passando aí Um aperto danado Em função da Covid-19 Foi acometido Desse terrível vírus Mas está Em franco Restabelecimento Já saiu Praticamente aí Do momento Mais crítico Já está Conversando Mesmo que Embalbuciando Digamos assim Não está Com tanta clareza Mas está Conversando Já se alimentando Brincando com as pessoas Doutor Clóvis Munhoz Muito melhor De todo o aperto Que ele passou É muito feliz A gente receber Eu fiz questão Hoje De mandar Uma mensagem A esposa dele Pediu Que todos Os amigos Pudessem Mandar mensagem E eu mandei Uma mensagem Também Para o doutor Clóvis Munhoz Muito Muito especial E um lembrete Para você Domingo Dia das mães É um dia importante Todo mundo em casa Faça um pedido Através do Restaurante do Almirante Olha O restaurante do Almirante Está brilhando A comida do Arthur É espetacular Você tem que pedir Através do iFood Ou então do telefone Já já Vou passar do telefone Mas quem manda Uma mensagem É o próprio Arthur Brandão Arthurzão Lá do restaurante do Almirante Falando como vai ser O dia das mães Restaurante bombando Funcionando Entrega em casa Para as mamães vascaínas E também para as não vascaínas Passarem um domingo feliz Fala daí Arthur E aí Flávio Tudo bem? Então Passando para te informar Que domingo Dia das mães Nós vamos estar trabalhando Com o sistema De entrega Em domicílio Estamos com um cardápio especial Dia das mães Aquele bacalhau O Vasco da Gama No capricho Camarão Monte Carlo Que é aquele camarão Milanesa VG Com um arroz Uma camada de arroz Uma cama de arroz De camarão Provolônia milanesa Em cima É um prato muito especial Perua Califórnia Arroz de polvo Diversos pratos especiais Muito, muito caprichado Bolinho de bacalhau Então estamos entregando Tudo isso em domicílio Para as mamães vascaínas Para as mamães não vascaínas Um excelente domingo Que elas têm um dia De bastante paz E estamos entregando Naquele sistema Ou via iFood Ou então pelos telefones Do restaurante 3295-0463 Ou o celular Um abraço grande para você Tudo de bom Um bom domingo Parabéns para a sua esposa Um belo dia das mães para todas Bom Artuzão Só para a gente ratificar aqui O telefone do restaurante Do Almirante 999-42-02-96 E você vai ter O rango de primeira O rango é espetacular Só para confirmar 999-42-02-96 É só pedir E o Fabiano Faz a entrega para você Um grande abraço Para todos vocês Uma ótima Sexta-feira Finalzinho de sexta-feira E um bom final de semana Amanhã a gente tem No AV Mais Um bate-papo muito especial Nosso podcast Que foi hoje ao ar Com a presença do Bisbach Vamos também ter Um novo quadro Debate do AV Debatendo aí A volta do futebol Se é muito apressado ou não Com a presença Do grande xerife Ricardo Rocha E domingo Uma matéria especial Falando sobre o balanço do Vasco Alguém de fora do clube Falando sobre o balanço do Vasco E também o vice-presidente De finanças Carlos Leão Dando o parecer do clube Do que ele acha Que realmente pode melhorar Nesse balanço Cruz Maltino Um grande abraço Boa noite Tchau turma Atenção vascaínos Ao Vasco nada Tudo Então como é que é Que é Que é Casaca Casaca Tchau bat Tchau 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 Obrigado.